Olá, aqui é o Hermelino e esse é o canal Falando de Loja. O que fazer quando o cliente diz, tá caro? Bom, essa é uma objeção que a gente enfrenta toda hora no salão de vendas, não é verdade? E é importante que a gente entenda, saiba compreender perfeitamente quando o cliente faz objeção a preço, para que a gente consiga encontrar a melhor solução, contornar a objeção e partir para o fechamento. Vamos estudar então, vamos analisar quais são as possibilidades que provocam a objeção a preço. A primeira delas, pode ser que quando o cliente, você apresenta o produto para o cliente e ele diz, não, está muito caro, pode ser que ele esteja querendo dizer o quê? A primeira possibilidade de três, normalmente são três possibilidades técnicas que a gente enfrenta, que podem gerar a objeção a preço, a primeira delas é essa, é quando o cliente diz assim, não, está muito caro porque eu já encontrei mais barato em outra loja. É importante ter clareza de que o produto é o mesmo, não é? Não vale dizer, já encontrei mais barato e aí é de outra marca ou outro modelo, enfim. É claro que a gente está se referindo quando o produto é o mesmo, exatamente o mesmo. Aí o cliente faz a objeção a preço, dizendo que já encontrou mais barato e nesse caso específico, a objeção é concorrência. O cliente diz que está caro porque já encontrou mais barato em outra loja. A segunda possibilidade que pode provocar a objeção preço é quando o cliente diz que está caro, porque ele não pode pagar. Ele diz, não, está muito caro, por quê? Porque eu não posso pagar, está fora das minhas condições. Então, nesse caso, é um caso de orçamento. A objeção é a mesma, mas o motivo que gerou a objeção é completamente diferente da primeira situação. O que tem a ver com concorrência? Nada. O cliente diz que está caro porque ele acha que não pode pagar pelo produto. Uma terceira possibilidade que também pode promover, pode provocar a objeção a preço, é quando o cliente diz que está caro porque ele não reconhece o valor do produto. Você dá o preço e ele diz, nossa, é muito caro. Por quê? Ah, porque você está louco pedindo tudo isso pelo produto? Tem cliente que diz assim, ah, é feito de ouro? Ah, louco! 500 reais uma calça jeans? Como é que pode? Enfim, o que o cliente está dizendo para você? Ele está dizendo que não reconhece, ele não percebe o valor que você está pedindo pelo produto. Então, ele faz a objeção a preço. Note bem que são três situações muito específicas e totalmente diferentes uma da outra. Não tem nada a ver uma com a outra, mas a objeção é a mesma. O cliente diz que está caro. Compete ao vendedor conseguir identificar o que o cliente quer dizer quando ele fala que está caro, para poder, aí sim, aplicar a solução adequada para cada situação. E só tem um jeito. Existe uma perguntinha mágica que ajuda muito nessa situação. Qual é? Por quê? Pergunta para o cliente. Você achou caro? Por que você achou caro? E o cliente vai dizer, ah, eu já achei a lei mais barato. Ou ele vai dizer, não, eu não posso pagar, está completamente fora do que eu estava pensando gastar. Ou ele diz assim, nossa, você está louco pedindo tudo isso por esse produto. Enfim, ele vai explicar por que ele está achando caro. Primeiro passo é esse. Eu preciso identificar o que o cliente quer dizer quando ele fala que está caro, não é? Para que eu possa, então, ter condições de aplicar a solução. Então vamos a elas. Dentro dessas três opções que a gente apresentou, vamos à primeira, concorrência. Quando o cliente diz que está caro, porque já achou mais barato em outra loja, é importante a gente continuar a investigação. A gente procurar identificar se o produto é exatamente o mesmo, se tem os tamanhos, as cores que o cliente procura. Porque, veja bem, tem uma lógica aí. Se o cliente já achou mais barato em outra loja, por que ele quer comprar na sua? Certamente existe alguma coisa ali que faz com que ele deseje comprar ali com você. Mas está tentando negociar porque ele disse que já encontrou mais barato. Uma das alternativas que costuma ocorrer é ponta de estoque. Às vezes o cliente, perdão, a loja já está com saldo, não tem o mix completo, não tem a linha completa do produto e aí coloca em promoção. Então é importante investigar que às vezes é uma questão de tamanho, por exemplo. A outra loja está mais barata, mas não tem o tamanho que o cliente deseja. Ele disse que já encontrei mais barato, mas não é exatamente o mesmo produto, considerando que, nesse caso, o tamanho. Se você tem o tamanho que atende à necessidade do cliente, é importante você dizer isso para ele. Olha, aqui eu tenho o agrade, eu tenho o produto à pronta entrega, você pode levar agora, etc. Enfim, você vai construir um argumento tentando justificar que você tenha disponibilidade, você tenha o produto ali. Essa é uma das primeiras alternativas. A segunda, com relação à concorrência, é que muitas vezes os clientes preferem comprar na sua loja. Ele acha que é mais confiável comprar na sua loja, ou pelo ambiente mais agradável, pelo tipo de atendimento que você disponibiliza para o seu cliente, e ele gostaria de comprar ali com você. Percebe? Ou seja, a gente agrega valor ao produto. E, se for pequena diferença, que normalmente é o que acontece no mercado, são pequenas diferenças, o cliente acaba concordando em pagar. Eu já passei por essa situação, onde eu encontrei realmente o produto um pouco mais barato em outra loja, que eu estava procurando, e decidi levar dali, pela qualidade do atendimento, pelo relacionamento com a loja, pela confiança, onde eu sei, se eu tiver problema, a loja vai trocar para mim, vai resolver para mim. Então, isso acaba justificando, e o cliente concorda em pagar um pouco mais. É claro que a distância de preço não é exagerada. Há situações em que um concorrente colocou um produto com 50% de desconto, e aí, infelizmente, não tem muito o que fazer. Uma terceira tentativa é tentar igualar o preço. Se for pequena diferença e tal, e a gente tiver condições de igualar, iguala e fecha a venda. Então, no aspecto concorrência, as alternativas de solução são essas. Se você investigar adequadamente, você vai conseguir encontrar a solução e trabalhar nela na tentativa de fazer o fechamento. A segunda opção, quando o cliente diz que está muito caro, porque ele não pode pagar, está fora das condições dele pagar, você tem duas alternativas também aí, para tentar solucionar a situação. A primeira delas é procurar fazer caber no bolso do cliente. É a mais lógica, a mais racional. É tentar, se você tem um plano de pagamento na sua loja, demonstrar para ele quanto fica o valor da parcela. Muitas vezes ele acaba percebendo que não está tão distante assim da possibilidade, que ele acaba tendo condições de fechar, de levar, mostrando quanto vai ficar o valor da parcela para ele. Se mesmo assim ainda não deu certo, você percebe que está fora realmente das condições do cliente, existe uma segunda alternativa. Qual é? Tentar levar o cliente para um produto mais barato. Uma das boas maneiras de você fazer é dizer o seguinte, olha, eu tenho um outro produto aqui que talvez você goste ainda mais, deixa eu te mostrar. E aí você vai levar o cliente para um produto, para uma alternativa mais barata. Para isso, cabe um parênteses aqui que eu quero lembrar você. Quando a gente vai mostrar produto para os clientes, a gente nunca começa pelo mais barato. Dentro da sondagem, do nível de produto que você identificou que o cliente está procurando, comece pelo mais caro. Primeiro que, se você fecha, você faz uma venda de valor mais alto. Segundo que, se você cai numa situação como essa, onde o cliente acha que o produto está muito caro, você tem uma alternativa para mostrar para ele, para apresentar para ele. Não é verdade? Então, nessa segunda situação, nesse segundo caso, quando for identificado que a questão está, que o produto está fora das condições de compra do cliente, as alternativas são essas. Tentar encaixar no bolso dele, ou levar para um produto mais barato. Uma alternativa mais barata, e aí tentar fazer o fechamento. A terceira situação, quando o cliente manifesta objeção a preço, porque ele não percebe, ele não reconhece o valor do produto, o preço que você está pedindo pelo produto, isso é consequência de demonstração mal feita. Normalmente a culpa é da gente mesmo. Nós não evidenciamos as qualidades, os benefícios, as vantagens, o material que o produto é feito, tudo aquilo que o produto pode oferecer, e aí o cliente, não percebendo isso, acha que é um absurdo o preço que está pedindo. A gente sabe que tem produtos, o mesmo produto por diversos preços. Você tem relógio de R$10, e você tem relógio de R$10 mil, R$30 mil. Tudo é relógio. Mas evidentemente que há justificativas, há motivos pelos quais os preços variam tanto. Você tem carro de R$30 mil, você tem carro de R$300 mil, o que faz com que um seja muito mais caro do que o outro. Percebe? E às vezes, na loja, quando você demonstra o produto para o cliente, a gente não evidenciou, não justificou todo o valor que o produto tem. E retomando a demonstração, uma das ótimas maneiras de fazer isso é dizer para o cliente o seguinte, ah, tem um detalhe que eu ainda não falei sobre esse produto, deixa eu te mostrar. E retoma a demonstração procurando evidenciar todos os benefícios que o produto oferece, todas as qualidades que o produto tem, as características e vantagens que esse produto pode oferecer para o cliente. Muitas vezes isso funciona e o cliente aí vai compreender por que aquele produto tem aquele preço. Não é verdade? E aí, se você consegue contornar essa situação, é hora de entrar com o fechamento. Não é verdade? Agora, deixa eu te colocar um detalhe específico que também pode acontecer. É uma quarta alternativa que ela não é exatamente objeção a preço. que é quando o cliente quer um desconto. Nessas situações, normalmente, são clientes da loja. Vou te dar um exemplo. Você tem lá um produto, está em promoção, a promoção mesmo está lá, 30% de desconto, e o cliente olha para você e fala, tá, e para mim, quanto é que você vai fazer? Por quê? Por que o cliente diz isso? Na cabeça dele, aquele desconto é para qualquer um. e ele não se sente qualquer um. Ele, às vezes, diz, ah, eu atravessei a cidade para vir na sua loja, eu passo na frente de tantas lojas e entro só na sua. Para mim, o que é que você pode fazer? O que é que você vai fazer para mim? Por quê? Porque ele se sente especial. Ele se sente um cliente diferenciado. E ele não quer pagar um preço que qualquer um pagaria. Percebe? Nessas situações, pequenos arredondamentos, pequenos agrados, já são suficientes para satisfazer essa expectativa do cliente. Concorda? Eu chego a fechar a venda, às vezes, pagando estacionamento para o cliente. Eu digo para ele o seguinte, agora, o detalhe, é importante, esse é um aspecto que valoriza muito, é você deixar claro para o cliente que não dá, que não pode, que o preço está no limite, que realmente não tem condições de fazer mais para ele, como é um cliente especial, como ele dá, preferência para a gente aqui, ele não vai pagar o preço marcado. E aí você faz um agrado. Por exemplo, paga o estacionamento do shopping. Muitas vezes é uma compra de 500, de mil reais, e você paga lá 5, 6, 7 reais de estacionamento para ele, que percentualmente, às vezes até é desprezível no valor da compra, e ele fica feliz da vida. Por quê? Porque você não podia fazer, porque os outros clientes não teriam aquele diferencial, mas para ele, como é um cliente especial, ele teve. Percebe? Enfim, dessa maneira, a gente acaba encantando, agradando, demonstrando que ele é um cliente especial, sem ter que trabalhar com percentuais de descontos, etc. Beleza? Ficou claro? Então, resumidamente, como são várias situações, eu vou repassar rapidamente aqui. Objeção a preço, você tem três possibilidades, e é fundamental que você identifique qual é, a qual se refere quando o cliente coloca, para que você dê a solução adequada. A primeira pode ser concorrência, e a gente já falou aqui como você resolver. A segunda pode ser uma questão de orçamento, e nós também já colocamos para você como você pode trabalhar e solucionar a questão de orçamento. e terceiro, percepção de valor, que normalmente eu vejo por aí, o pessoal fica muito restrito a isso, ah, porque o cliente, você não valorizou o produto, mas essa é uma das alternativas, podem ser outras, e aí a questão também é refazer a demonstração, evidenciar os valores, enfim, aquilo que a gente acabou de demonstrar aqui para você. Percebe? É fundamental que você consiga diagnosticar o problema para dar o remédio certo, e aí sim você resgata vendas que provavelmente seriam perdidas. Concorda? Agora, esse arsenal fica à sua disposição, mas você precisa treinar, precisa desenvolver a habilidade de saber identificar adequadamente para aplicar a solução correta. A última alternativa é barganha, um cliente que quer um reconhecimento, um diferencial e tal, e aí é uma situação específica, ela não está necessariamente associada à objeção preço. Legal? Beleza? Gostou da dica? Enfim, se você gosta dessas dicas, se você gosta de falar de loja, o lugar é aqui. Dá um joinha no vídeo, não é? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, vai lá, clica aqui, se inscreve no canal para você estar acompanhando sempre os nossos vídeos, as nossas novas postagens, né? E curte a nossa página lá no Facebook. Beleza? Então tá, a gente se vê por aí. Um abraço. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti